e fala galerazinho na área beleza sejam bem vindos a mais um vídeo e rapaziada no vídeo é o seguinte estamos aqui com ela natalha vieira minha namorada e o vídeo de hoje é o seguinte vamos ver quem é que chupa mais confeito mais 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 croque croque colocar até na natal vai ser que chupa mais croque 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 que no caso é aqui aqui no nordeste nós conhecemos como babalú que tem um negócio dentro né e aí é isso aí rapaziada é você que não é inscrito no canal já se inscreve deixa o like ative o sininho da notificação para ficar dentro de todos os vídeos e segue lá no instagram o meu tem um pôr ternandinho seu é ponto marca ligueira olha pra cá liga é pronto fale ela 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 olha pra mim eles já escutaram ela então é o seguinte rapaziada meu rabo tá doendo rapaziada é o seguinte vamos começar agora ó é só tem desse tá ligado e parece que essa parte é um sabor só né pois é eu tava vendo só tem de diferente esse só esses dois eu achei até engraçado o tapou tinha pegado surtido aí rapaziada é pelo menos pelo menos vamos ver nós vamos ver quem vai chupar mais aqui tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez nove doze três quatorze quinze seis dezesseis aí cada um vai colocando na boca tá ligado vai colocando vai chupando e quem quem colocar mais na boca ganha tá certo e quem tem que colocar mais na boca como é se quer aguentar comer mais entendeu você acha que passa chupando chupando é quando você não aguentar mais e pronto quando cansar o maxilar então rapaziada é isso aí se inscreve no canal ative o sininho da notificação e deixa o like no vídeo para fortalecer nós e deixe seu comentário aqui quem saiu do vídeo beleza isso aqui é bom gosto e se inscreve não gostar vou pegar isso aqui morango e iogurte e morango o 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